You know what to do with that big fat butt From the day 3, there's show of Guenta Aí! In João Molevard, in Minas Gerais It's going to bomb! Five years of blackjack, we're all here! Guenta aí! We're going to stop recording, we're going to start the recording Pra gravar aqui na Band Um abraço, até lá Tchau, tchau Fala galera de João Molevade Eu sou o DJ Thiago Torres E dia 23 de agosto Tô chegando pra colocar a pista no chão Na festa de 5 anos Da República Blackjack Na Ráudio Espaço de Eventos Conto com todo mundo lá Valeu galera, um abraço Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Estou nessa champanhe